Fala meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Milton Dantunes e a gente vai tratar mais uma vez de um assunto que não pode ficar no esquecimento, gente. Eu sei que a gente vem tratando de pautas muito imediatas, que é o 14º salário e também a margem social, mas a gente não pode fechar os olhos para um assunto de extrema importância e que vai comprometer a tua vida, você pessoa idosa, que na maioria são os aposentados e os pensionistas de maneira indeterminada, tá? Então eu quero falar com você sobre o projeto 5383, que meses atrás, ou mais ou menos um mês atrás, eu trouxe esse assunto aqui através de um vídeo do deputado Ricardo Silva, que trouxe grandes detalhes sobre a importância desse projeto. Então como o meu trabalho principal é comunicar, é informar, eu quero trazer à tona mais uma vez esse assunto e eu faço questão de ler a parte do texto desse projeto de lei, que é de 2019, e pasmem, esse assunto veio à tona, tá? Esse projeto de lei é de autoria de um deputado que é idoso, mas que se acha fora, literalmente, do meio, né? Ou seja, vive, como eu sempre tenho dito, dentro daquela bolha de pessoas inatingíveis pelos projetos que eles mesmos colocam em prática. Ou seja, você é quem vai ser prejudicado se esse projeto passar batido, como tantos outros, por baixo do pano, e você só se der conta de que ele existe quando você for a pessoa prejudicada. Então meu papel aqui é fazer com que isso não aconteça. Então eu quero ler para vocês uma parte desse projeto, e pessoal, eu quero pedir demais a você, que está me vendo nesse momento, que você possa, enfim, se comprometer com esse canal, que tem trazido tantas verdades para você, muitas das vezes de uma maneira que você não gosta de ouvir. Mas é melhor que eu traga uma amarga verdade, dura, que não te prejudique amanhã, do que eu fique te, a conta gostas, trazendo doces mentiras, como tantos canais vem fazendo aí. Tentando te enrolar, te envolver com tantas palavras bonitas, mas não trazendo a você a verdade que você precisa ouvir. E no final das contas, você vai se dar conta realmente de que você foi enganado e de que você foi prejudicado. No dia que eu não puder falar a verdade para você, no dia que eu não puder trazer assuntos como esse, rasgados aqui, olhando no teu olho, eu sinceramente paro de trabalhar em benefício de você, que é meu público-alvo, aposentado, pensionista, servidor público, pessoa idosa e deficiente. O meu trabalho aqui é fazer com que covardias como essas parem de acontecer, ou pelo menos eu vou expor se vai mudar ou não, não depende de mim, depende de você me ajudar a lutarmos contra atrocidades como essa. Olha só pessoal, do que é que trata o projeto 5383? Eu inclusive vou deixar um card aqui em cima, para que você que está chegando no canal agora, fique mais inteirado do assunto, tá? Esse vídeo que eu estou colocando aqui, foi o vídeo que eu comentei agora há pouco do Ricardo Silva, é um vídeo que está bombando, com mais de 170 mil visualizações, então o assunto é sério pessoal, querem realmente acabar, aniquilar com direitos que vocês já conquistaram, que vocês já decidiram, ao longo da vida, com muito esforço, com muito sacrifício, conquistaram, tá? Já foi definido como direito, E agora vem um deputado desse, que faz parte do grupo de pessoas idosas, e sem ter o que fazer, porque sinceramente isso aqui é coisa de quem não tem o que fazer, e coloca em prática um projeto nefasto, danoso como esse, que vai infelizmente acabar com os seus direitos. E eu não vou permitir que isso aconteça, pelo menos a minha parte eu vou fazer. Projeto de lei 5383, tá? É um projeto que altera o Estatuto do Idoso, e aí o meu amigo Ricardo Silva, que faz parte da Comissão de Idosos, eu sei que ele está lutando contra isso, e eu vou me unir a ele para que a gente possa falar muito mais sobre esse assunto, tá? Esse projeto, ele altera o Estatuto do Idoso e a lei que trata da prioridade no atendimento. Se alteram uma lei como essa, pessoal, vai se alterar tudo, tudo que é direito que você, pessoa idosa, tem. Presta atenção no que eu vou ler para você. O projeto de lei 5383 de 2019, ele altera a legislação vigente para que as pessoas sejam consideradas idosas a partir dos 65 anos de idade, e não dos 60 como é hoje, pessoal. Em análise na Câmara dos Deputados, o texto altera o Estatuto do Idoso e a lei 10.048 do ano de 2000, que trata da prioridade de atendimento. O que é que isso significa na prática? Não existe mais justificativa para dizer que uma pessoa com 60 anos de idade é idosa. As palavras do deputado João Campos, que é do Partido Republicano, base do governo lá do estado do Goiás. Então, se você é do estado do Goiás, se você votou no deputado João, Campos, eu vou colocar a foto dele aqui para você acompanhar. Vou colocar a foto dele aqui, vou colocar as redes sociais dele aqui, contato de gabinete e e-mail, para que você possa colocar em prática o seu direito de ir até lá e chamar a atenção desse deputado, que sinceramente não tem o que fazer. Por que um homem como esse, que se diz cristão, pastor de igreja, não trabalha em benefício de você que elegeu ele? Você aí do estado de Goiás e nós do Brasil, que precisamos de ideias, de projetos que beneficiem a grande maioria do povo brasileiro. Porque de onde é que uma criatura como essa tira uma ideia esdrúxula, mal pensada, mal elaborada e equivocada, para dizer que você, que é a grande maioria do povo brasileiro idoso, que é pobre, não pode mais ser considerado idoso a partir dos 60 anos. E tira de você vários direitos. Eu vou citar somente um. Você que hoje tem 60 anos tem direito à gratuidade de várias situações, talvez esteja aqui no estatuto, eu vou ler para você. Você tem direito a ser prioridade em várias situações e você vai perder tudo isso se esse projeto for aprovado. Mas olha só o que diz na sequência aqui. São palavras dele, tá? A cada dia que se passa, vemos mais pessoas atingindo essa idade com qualidade de vida, em plena atividade laboral, intelectual e até mesmo física, afirma o deputado. Eu até concordo que tem muita gente com 60 anos que tem vivido com mais qualidade de vida. Mas a gente não pode pegar a exceção e transformar em regra. A gente não pode pegar uma meia dúzia de pessoas que se enquadram nesse texto que ele colocou aqui e dizer que todo brasileiro com 60 anos vive bem, tá? Intelectualmente falando, fisicamente falando, podendo trabalhar. Isso é uma mentira. Essa palavra dele é uma mentira, é uma falácia, tá? Ele afirma que essa proposta precisa ser aprovada porque você com 60 anos não é mais idoso. Você só é velho ou idoso ou precisa dos direitos que você hoje já tem conquistados a partir dos 65 anos. Isso é coisa de quem não tem o que fazer. E eu falo isso aqui sem medo de errar, tá? Ele destaca que a expectativa de vida no Brasil aumentou 7 anos desde 2023. E hoje é de 80 anos para mulheres e de 73 anos para homens, em média, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Inclusive, o IBGE é aquele mesmo IBGE que esse ano não está fazendo o seu trabalho porque o governo federal cortou, zerou totalmente a verba para que a gente possa ter, enfim, dados não só sobre esse assunto, mas sobre diversos assuntos que melhoram a qualidade de vida do brasileiro como um todo. O mesmo IBGE que ele está falando é o que este ano de 2021 está sem verba para trabalhar, tá? Ele acrescenta que a reforma da Previdência recentemente promulgada, lá em 2019, através de emenda constitucional, que foi a emenda 103, aumentou a idade mínima de aposentadoria para 65 anos para homem e para 62 anos para mulheres. Mudanças. Caso o projeto seja aprovado pela Câmara, o Estatuto do Idoso passará a regular os direitos das pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. A elas será assegurado, por exemplo, prioridade na tramitação de processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte a pessoa idosa, né? Além disso, apenas as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos e não mais 60 anos será assegurado tratamento prioritário no transporte coletivo, em bancos, repartições públicas e em empresas concessionárias do serviço público. A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de defesa e direito da pessoa idosa e de constituição, justiça e cidadania. Esse projeto, ele é tão leviano que a tramitação dele passa apenas pela comissão de constituição e justiça. Ou seja, ele está a toque de caixa. Então, eu quero chamar a tua atenção, pessoa idosa ou você que é familiar de alguém que hoje tem 60 anos já completos e que já garantiram esses direitos, fiquem atentos, me ajudem a aumentar a visibilidade de um material como esse. Quando eu digo que esse canal é um canal de utilidade pública, eu não estou brincando, pessoal. Porque enquanto você tapa os olhos e os ouvidos para informações importantes como essa, direitos são roubados de vocês na calada da noite, de você ou dos seus parentes. Então, me ajudem a reprovar, a espalhar pelo Brasil todo o nosso repúdio sobre o projeto de lei 5383 que é de autoria do deputado João Campos lá do Goiás. Isso é uma vergonha. Um representante do povo brasileiro ser eleito pelo povo para trabalhar contra o povo para satisfazer o seu partido e o seu governo. Isso é ridículo. E eu, sinceramente, fico indignado quando eu vejo uma pessoa como essa dizer que é cristã, que é pastor de uma igreja e que essas pessoas acreditam num trabalho sinceramente asqueroso como esse que vai totalmente contra aquilo que ele defende, aliás, contra aquilo que ele prometeu fazer quando ele assumiu o cargo de deputado federal. Isso é uma vergonha. Seja ele ou qualquer outro deputado federal ou senador ou presidente da república que foi eleito pelo povo que está deputado federal. Ele não é porque deputado federal não é profissão. Ele está, nesse momento, deputado. Então, me ajudem se inscrevendo nesse canal, compartilhando esse material, deixando a tua opinião. Eu vou perguntar para você se você concorda com esse absurdo transformar aquilo que já é garantido elevando essa idade de 60 para 65 anos. Isso é correto, pessoal? Isso é correto para a tua família, para você que me acompanha nesse canal já há tanto tempo nessa luta. Então, são projetos como esse que a gente precisa aniquilar, acabar de uma vez por todas. Eles estão trabalhando calados, por isso que a gente vem chamando a atenção de todo mundo para o maior número de projetos que a gente puder para que situações como essas não passem despercebidas da grande parte do público. Eu sempre digo aqui, em 2019, a gente teve uma reforma da Previdência absurda que aniquilou, acabou com vários direitos de brasileiros, principalmente de pensionistas. E hoje tem muita gente chorando, reclamando, porque não lutou em 2019 para que aquela atrocidade não acontecesse. E agora não adianta chorar pelo leito derramado. Então, me ajudem a não permitir que mais esse absurdo seja aprovado e que venha prejudicar você que já tem 60 anos ou você que está chegando aos 60. Imagina só, você tem 57, 58 anos, faltando pouquíssimo tempo para você ter direito a um monte de coisas que o idoso a partir dos 60 anos tem. Imagina só se um projeto desse é aprovado e isso é jogado para 65 anos. Pessoal, nós vivemos num Brasil da pluralidade, num Brasil com dimensões continentais. Num Brasil que do Iapoque ao Chuí, de norte a sul, de leste a oeste, a gente tem uma quantidade enorme de pessoas vivendo diversas realidades e situações como essas ignoradas por este senhor que se diz deputado federal, é vergonhoso não respeitar essa pluralidade, essa diversidade que nós temos no nosso país. Então, eu conto com você para que a gente possa fazer justiça não permitindo que um projeto absurdo como esse seja aprovado. Beijo no coração, fica com Deus, espalha isso aqui, te inscreve nesse canal, deixe o teu comentário, porque eu tenho colocado alguns dos comentários de vocês lá no meu Instagram, eu tenho transformado alguns comentários de vocês em vídeos para que a gente possa interagir em tempo real com tantos assuntos que são importantíssimos para você e nosso público-alvo, tá bom? Fiquem com Deus e tchau, tchau. 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 Tchau.